Veja bem Se quiseres partir Sem ao menos saber Nem metade do amor Que eu guardei pra você É cedo Pensa bem Arriscar outros mares Navegar novos ares Sem ao menos saber Veja bem Adie essa sentença pro nosso bem Pra que essa certeza demais E se for Que o inverno seja breve Mas lave a dor Discordo da tua escolha Mas faz favor E se lembra de mim Como eu de você Veja bem Veja bem Nem metade do amor Nem metade do amor Nem metade do amor Nem metade do amor E se for Que o inverno seja breve Mas lave a dor Discordo da tua escolha Mas faz favor E se lembra de mim Como eu de você Como eu de você Como eu de você Como eu de você Que eu de você Eu já sei que Que eu de você Eu vou te ver É muito bom